E hoje a gente vai falar um pouco dos saldos. Vamos tentar mostrar lá no Shopping Alameda, né? Aqui tem um período, se não me engano, é o período do verão, onde as empresas, quase todas, entram em saldo, né? Grandes promoções, preços bem abaixo do normal. Aí é roupa, é calçado. Estamos chegando aqui no Alameda, minha gente. Tem um continente aqui que é enorme. Que é o estacionamento, olha. Aqui fica bem próximo do Estrela do Dragão. Dá pra gente ir andando, que a gente mora bem próximo, né? Como vocês já sabem. Quem acompanha a gente já sabe que a gente mora muito próximo mesmo. Tem uma galera aí que tá no riso falando. Ah, como é que pode? Eles têm uma casa de 250, é mentira, não sei o que. Tem gente metendo pedra aí. É verdade. E não tá acostumado realmente a usar rendamentos em Portugal. São super caros, né? São caros, a região do Porto. Na região do Porto. Mais caros ainda. Mas a gente foi abençoado, a gente fez a nossa parte também, procurou, nossos vizinhos nos ajudaram nisso também. Sim. E a gente tava um procurando, ajudando o outro. E é isso, tem que fazer sua parte, tem que correr. As oportunidades só chegam pra quem procura. É verdade. Ficar parado. Aí uma galera criticando. Ah, 250 é mentira, mentira. E a gente mora do lado do estádio. E a gente mostra a gente saindo de casa nos stories. Tem vários destaques aí no nosso Instagram. A gente deixa a nossa rede social aí. Muita gente realmente sem acreditar na gente. E dá um pulo lá no nosso Instagram. Dizendo que é mentira mesmo. Que a gente não paga esse valor. E a gente tem aí no YouTube, no vídeo da nossa casa, né, amor? É. A gente fez um vídeo quando a gente entrou na casa em janeiro desse ano. Fizemos o vídeo. Muita gente mudou pra casa. Foi. Mostrando tu como é a casa. A gente pagou 300 euros no quarto que a gente tava morando. Mais despesas. No final ficava 400, 400 e pouco. Um quarto. A gente também passou por isso. Só que Deus nos agraciou com essa casa de 250. Um tem um, é pequenininho, é humilde. Mas é uma casinha que só mora a gente, entendeu? A gente não precisa dividir com muitas pessoas. Mas a gente passou por isso, por essa fase também. E as pessoas, infelizmente algumas pessoas, né? Não você que tá assistindo. Nos julgam porque a gente fala do nosso triunfo. A gente tem que contar os triunfos. Vai contar só as lutas. As pessoas têm que saber que em Portugal também tem notícias boas, né? Exato. E que seja na nossa vida, na sua que tá assistindo também. Verdade. Vamos lá agora mostrar os saldos. Acabou bem? Essa mocinha trabalha na fábrica dessa grife aí, da Pafoar. Pafoar, minha gente. Ai, agora eu sou fã. Me sinto orgulhosa. Aqui, ó, gente. Tá escrito saldos no chão. E ali, ó, até 50%. Quase todas as lojas tá escrito isso. Ó, salsa. 50%, tá vendo? Ó. E eu mostrei uma placa aí de... Contratando pessoas. Aqui, ó. Cada loja mostra o tempo que vai permanecer em saldo. Ou seja, que o preço vai ficar 50%. Tá vendo? Aqui é uma loja de esportes, olha, gente. Aqui tem algumas lojas que não permitem filmar. Então, esse shopping é muito bonito. É ao lado do estádio mesmo. Ali atrás, ó, é o estádio ali no fundo, ó, que vocês estão vendo ali, ó. É o estádio do Dragão. É o estádio do Dragão. Onde a gente mora. É bom. É bem próximo do tudo. A gente gosta muito. Já está habituado. Tá tudo muito bom. Aí, ó, o JD é 50%. A Sportzone também, 50%. Olha lá. Saldos, tá vendo? 50%. Eu vou ver se a gente consegue filmar alguma loja dessa. Ó, melhor Sportzone. Vamos tentar filmar a Sportzone. Peraí que a gente... O que eu vou tentar filmar aqui, Pra ver se vocês conseguem ver alguma coisa. Olha esse, fila. Tá caro, é. Olha o Puma. Mil balas, R$ 159. Que lindo é esse. Olha isso. Amém. Olha esse Reebok. R$ 34. R$ 34. Tem todas as marcas, né? É. Olha, R$ 9,00. Que tênis é esse? Onde é esse? Marlin, Krypton, sei lá que marca é essa. Sim, velho. R$ 9,00. R$ 7,00. Olha esse. Muito adota. Olha esse tênis aqui, R$ 16,00. R$ 11,00, né? É. Olha esse, R$ 11,00. Comfort. Pô, legal. Pensei até em pegar pra mim. R$ 11,00. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00. Ele não tá no saldo, né? É. Não tá no saldo. Os que estão no saldo, dá marcado, né? R$ 14,00. Olha esse da Adidas. R$ 49,00. R$ 49,00. Olha o Vans. Vans vão R$ 69,99. Mas não tá no saldo, ó. Tem que olhar os que estão no saldo, marcado. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Da Converse. Olha o Vans. Tá no saldo, ó. R$ 59,00. R$ 39,00. R$ 39,00. Olha esse da Fila, velho. Que top. R$ 39,00. Mas ainda assim... Olha esse lindo. R$ 39,00. R$ 39,00. É. Aqui não tá tão bom, não. Olha a Nicol Boco. R$ 34,00. R$ 19,00. R$ 19,00. R$ 19,00. Que marca é essa? Olha esse. R$ 19,00. Olha. Olha. O que eu quero. O que você quer? Não tá no saldo, ó. É. Lindo, né? Que a mulher é R$ 39,00. Olha esse da Fila, ó. R$ 34,99. R$ 35,00. Aqui, olha. Olha de mulher, né? Ah, e esses de mulher estão tudo em saldo, ó. Olha esse da Fila, ó. R$ 19,00, ó. R$ 19,99. R$ 19,99. Lindo. Olha esse. R$ 34,00. Olha isso. R$ 34,00. Olha. R$ 34,00. Olha o Tadinho Balance R$ 39,00. R$ 59,00 for R$ 39,00. Olha esse da Fila. Oh, é o Tadinho Balance R$ 39,00 eu fiqueiric간ado. R$ 34,00. Olha esse da Fila. R$ 34,00. R$ 34,00. R$ 94,00 custa R$ 34,99. Da Nike aqui, ó, tá no saldo também De R$ 49,00 por R$ 44,00 Ah, mas tá pouco esse desconto aí R$ 69,00, R$ 64,00 Os preços aqui já não tão tão bons não Tem outras lojas que o saldo tá melhor Ó esse da Fila, que lindo A mulher, ó, R$ 39,99 Ó esse da Nike, R$ 44,00 Feminino R$ 44,00 Esse é o que? Parece um que tá, né? Parece, mas não é não Ó esses R$ 9,00 Aqui tá bom Esse R$ 20,00 Da Fila R$ 60,00 por R$ 20,00 Ó esse aqui a gente viu lá na frente Não, não era esse não Não era esse modelo ainda Ó esse aqui da Fila, tá R$ 25,00 Ó esse R$ 85,00 Ó esse, que lindo Pra quem gosta, né? R$ 30,00 E pro basqueteiro Tira Olha esse aí, cara R$ 30,00 Vamos Dar R$ 30,00 Olha esse Olha esse da Puma Você quer isso? É R$ 50,00 É, esses não estão na... No saldo No saldo Os que estão no saldo São os que estão com essa marca aqui Ah, é da o saldo A Lacoste está no saldo Olha o Lacoste Já tem 95 anos A Lacoste A Lacoste está 25 Da 2015 Miquenze 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 Falei errado Ah Eu gostei daquele Pila Lá na frente Olha esse Nike R$ 46,00 R$ 46,00 Só com menos Com esse Pila Tá 30,00 Lá na frente Tá lindo Galera, esse shopping Que a gente veio hoje Não é muito bom Vai mostrar o saldo Não, não Não é porque Aqui os preços Estão mais elevados Então, mesmo com o saldo Então, hoje Estamos Em outra aula Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma